Música Estamos de volta com mais um episódio de Super Mario World Vamos estar indo para onde? Para onde? Para as fases especiais Tem umas fases bem difíceis nesse rolê aqui, cara A maioria das fases é bem maneira, na real Eu vou, mano, começar purão, purão Porque eu quero Eu quero mostrar a habilidade Ué Não Ah, mano, eu achei que Ah, essas fases são muito maneiras Tá, vou, vou Vou assim Ué, será que tem Ahá Sério, cara, eu acho essas fases muito legais Muito legais mesmo Ahá Tô grande Ah Opa Opa Uhul Ah, faltou um Mas eu quero um casco Agora eu tenho um casco Vou deixar o casco aqui Vou pegar esse botão, botar aqui Não, 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 não Por que eu cair Por que eu cair Ah, merda, eu me fodi Será que Ah, deu tempo Tá, tá tudo Topzera então Tem um cogumelinho, tô tranquilo To play Bom que aquele bicho lá não ficou jogando Aquela, aquele carrapato gigante Sei lá que porra é aquela Em cima de mim Isso já facilita a vida Quando não tem ninguém jogando carrapatos gigantes Em cima de você Vamos lá Próxima fase Nossa, mano Tubular, cara Tubular é o satã na terra Ai, caceta Ah Eu tô passando vergonha Eu odeio essas flores Tá, matei uma Consegui passar Até rápido Ah, meu Deus Seja balão Seja balão Não é balão E agora É, eu tinha que me matar Não deu Acho que era embaixo do outro Que tinha um balão Meu Deus Meu Deus do céu Ah, filha da puta Puta que pariu Puta que... Ah Não Ai, que merda Eu achei que ia demorar menos Pra poder coisar Vamos lá Vai Bate cabecinha Espera Foi Desce, 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 desce Espera ele chutar Opa Será que Foda que eu não sei quando é que é o próximo negócio Ah, não era isso Opa, opa, opa É o fim da fase É o fim da fase Uh Eu tava na cara do fim da fase o tempo todo, tá ligado Eu não percebi Meu Deus do céu É que as fases não são longas Não são difíceis Porra, tubular É uma fase bem difícil Vamos lá Essa fase, cara Ah, ela tem esse rolê de Ficar apertando no botão Tem Ah Tem algumas paradas de botão Que se você Não apertar Você morre Aperta Eu não deveria ter apertado Eu não deveria ter apertado Não deveria ter apertado Não deveria ter apertado Ah Vamos subir Vamos subir Eu não quero saber de ficar descendo não Descendo eu caio no buraco Eita porra Agora eu quero descer Não porque eu quero cair no buraco Não porque eu quero cair no buraco Porque eu acho que aqui é o Ah, cheguei Mas isso aqui é o que? É mais fase? Tá, asa do Yoshi Aqui não tem como descer Ah, eu achei que eu ia bater de cabeça naquilo E ia ir pro abismo Pronto Tô, tô tranquilo Tô tranquilão Eita porra Isso aí vai Mano, isso é muito antifísica Ai, filha da puta Eu achei que não ia bater Nossa, mano Fui na fase ali do lado Eita porra Que? Que? Uhul Meu Deus do céu Mano, do céu Essas fases deixam o coração, mano Ele deixa o coração de um jeito Que Nossa senhora Vai Quarta fase Hum, fase do gelo Ai, satanás Ah, eu tava escorregando Não, 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 não Não, não Avacara é meu rolê não Bichinho Coé Passou arraspando Passou arraspando Nossa Verminoso Cara, eu vou arrastar isso aqui Mais pra frente Caceta Ah Ai, toda essa baleira pra trazer o botão até ali Sabe o que eu tô sentindo, cara Que todo brasileiro Ele tem uma certa dificuldade Com esporte no gelo E eu sou brasileiro E eu tô jogando Coisa no gelo E recentemente Recentemente Não tão recentemente Na verdade Recentemente Quando eu estou gravando esse vídeo Mas não recentemente Quando esse vídeo for lançado É o Brasil Assim Não conseguiu porra nenhuma Foi 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 pra Olimpíadas de inverno De férias Foi assim, mano Dar um Um rolê Ouvir um skate pop Isso que o Brasil Foi fazer lá, mano Foi Foi No show do Exo Foi Ouvir Foi dar um rolê Com o G-Dragon Aproveitar que ele Ainda não Foi se alistar Ah, caceta Mano 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 do céu Ah, merda Vocês viram isso, cara Se você tá Com a estrela Você bate no tartaruga Ela morre Então você não tem Com bater nela E pular E era a única coisa Que eu precisava Então, tipo Tem que chegar naquela parte Sem estar com a porra Da estrela Puta que pariu Opa Ah, eu tenho que esperar Ah, eu tenho que esperar Ah, eu tenho que esperar Ah, uh, uh Uh, a única vantagem dessa fase É que Caceta, mano Tô, teu coração tá Tá que tá Uh A única vantagem dessa fase É que, tipo Se você chegar A parte que você pega a estrela E conseguir Seguir na moral Você Você tá ganhando vida Mesmo que você morrer Naquela parte Que é a parte mais difícil Então, cara Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Vou deixar as três As quatro últimas fases Pro próximo vídeo E caso esteja faltando Mais alguma fase Eu vou Eu vou fazer, né E é isso aí Até o próximo vídeo É Nóis Tchau